Olá, olá pessoal! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui. Depois de um tempo com perfil sem lives, cá estamos nós para uma sequência de 33 lives. Todo santo dia, beleza? Daqui pra frente, todo dia às 12h15, você estará em encontro aqui com este rostinho lindo que vos fala, beleza? Todo dia, 12h15, pelos próximos 33 dias. Pedro, e qual o tema desses 30 dias de lives, dessa super série de lives? Vê só, o tema é maturidade. E eu vou tirar esses 33 dias desse livro aqui, mostrar pra vocês. Tá dando pra ver aí? As 33 Marcas da Maturidade. Tá certo? As 33 Marcas da Maturidade e outros ensaios. Ele dá, obviamente, o livro é 33 Marcas da Maturidade, ele vai falar de quê? Das 33 Marcas da Maturidade, eu acho que é auto-explicativo o título. Mas, ele não aprofunda essas marcas. E aqui eu não estou falando como uma crítica, tá certo? O objetivo do livro não é isso. É apenas fazer, realmente, um apontamento de cada uma delas. Não é fazer um extenso comentário. Não estou criticando. O livro é muito bom, inclusive, todos adquiram, tá certo? É baratinho também, vocês encontram fácil. Acho que, sei lá, uns 20, 20 e poucos reais. No máximo, 30 reais, eu acho. Dá pra encontrar esse livro, beleza? Então, ele topifica essas 33 Marcas da Maturidade. O que é que nós vamos fazer aqui, ao longo desse mês? Eu vou pegar cada um dos tópicos desse livro e vou comentá-los aqui com vocês, beleza? Eu resolvi fazer isso porque eu gostei muito desse livro. Daí eu ter frisado, há um minuto atrás, que o fato dele ser resumido não é uma crítica. Porque o objetivo dele é tanto que eu gostei demais, demais mesmo. E achei que seria bom compartilhar com todo mundo. De verdade, gostei mesmo. Fazendo missa de corpo presente, não. É muito bom. Então, nós vamos fazer esses 33 dias. Avisem a todo mundo, beleza? Vocês conhecem a má vontade do... Vocês estão me escutando ou não? Tá dando pra escutar? Tá tranquilo? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Me digam aí. Tá sossegado? Me avisem, por favor. Tá mudo? Voltou? Como é que tá? Tá tranquilo? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Voltou tudo? Belezinha. Então, por favor, minha querida Ana Raquel, que está aí, comente o título da live, live 1. Bota o título da live aí que eu vou fixar, beleza? Então, simbora. Já sabem o que fazer. Mandem, mandem, mandem essa live para todas as pessoas que vocês acharem por bem precisar escutar, tá certo? O primeiro, veja só. O primeiro ponto do livro é o seguinte. Fazer uso do seu potencial. Veja só, minha gente. Todo mundo fala, né? A pessoa tem que se tornar mais maduro. Na maturidade, você consegue consertar as coisas. Quando você é mais maduro, você consegue lidar melhor com os problemas de trabalho, você consegue lidar melhor com o relacionamento, você consegue lidar melhor com a família. E a palavra maturidade e o conceito que essa palavra arrasta tem, como que eu diria, um problema, quase como uma tentação de virar uma espécie de fetiche, entende? De virar uma espécie de símbolo vazio. E isso não pode acontecer. Então, a gente tem que colocar essa palavra dentro de um conjunto simbólico que faça sentido. E por que, por exemplo, o indivíduo maduro consegue resolver problemas de relacionamento, consegue resolver problemas de trabalho, problemas familiares, problemas intelectuais, inclusive, problemas espirituais e religiosos. Que é uma coisa que eu estou vendo acontecer aqui há 3 por 4, que é o seguinte, a galera nunca tinha entrado em contato com certas informações, entraram agora e despirocaram. Veja, esse primeiro movimento de despirocamento não é de todo inédito, porque acontece, sempre aconteceu e é natural que aconteça. Só que a coisa toma proporções muito grandes, porque quando você está na internet, você está lidando com números muito grandes, entende? E números muito grandes de pessoas que não têm acesso completo, muitas vezes, ao que o comunicador está dizendo. Porque vocês têm acesso a um recorte, vocês têm acesso a um conjunto de história, vocês têm acesso a uma determinada narrativa, que por boa intenção que tenha o comunicador, pela melhor das intenções, sempre vai ser um recorte. Então, isso cria um ambiente em que a superficialidade é a coisa mais comum do mundo, está entendendo? Só que, uma coisa é você estar na superficialidade sabendo que está na superficialidade. Outra coisa é você estar na superficialidade achando que mergulhou na profundeza do negócio. Aquela velha frase que Olavo nos ensina, né? Estar no inferno é pensar por engano que está no céu. Estar no inferno é pensar por engano que está no céu. Então, isso tende a acontecer, entendeu? Então, vamos lá. Para evitar que isso aconteça, usando o exemplo da maturidade, por que é que um indivíduo maduro é capaz de resolver problemas? E por que é que um indivíduo maduro, ele precisa, precisa colocar essa maturidade para fora se ele ama as pessoas próximas dele e se ele tem um amor saudável por si mesmo? Porque é o seguinte, o indivíduo maduro é aquele que conseguiu desenvolver as suas potências, as suas capacidades, até um nível minimamente satisfatório. Você diz, mas Pedro, eu consegui desenvolver as minhas capacidades? Eu tenho uma profissão? Eu consigo me sustentar? Eu tenho casa? Eu tenho um filho? Certo. Mas todas essas coisas que as pessoas mencionam como prova do seu potencial resolvido, são coisas que um bicho faz. Então, qual é o potencial da vida animal? O potencial da vida animal é o seguinte, ele está lá, bebezinho, aí ele cresce, alcança sua maturidade biológica, ou seja, ele torna-se capaz de se reproduzir, ele torna-se capaz de caçar, ele torna-se capaz de buscar o seu alimento, de enfrentar outros bichos, de transitar naquele meio ambiente que ele conhece, ele adquire a capacidade de sobreviver sozinho naquele ambiente. Isso é o conjunto, o conjunto das potências de um cachorro, de um leão, de um gato, de um golfinho, de uma baleia, de um tatu-bola, de um tamanduá, entendeu? A maioria das pessoas hoje em dia coloca como suprassumo das suas capacidades esse conjunto de potências meramente biológicas, meramente biológicas. Então é o seguinte, cara, eu alcancei o máximo da minha vida, o que é que tu alcançou? Não, eu tenho um apartamento bom, eu tenho um carro bom e, sei lá, eu viajo duas vezes por ano com minha família. Eu vou para baladas, eu bebo certas coisas, eu como certas coisas. Meu filho, isso é o máximo das potências de um tatu-bola, tá entendendo? Isso é o máximo das capacidades de uma formiga, de uma minhoca. O homem não pode equiparar-se a um animal porque o auge da capacidade humana está muito para além da capacidade biológica, tá entendendo? O máximo da capacidade humana está para muito além da capacidade biológica, mas muito além mesmo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui, essas marcas de maturidade que a nossa cultura atual apresenta são marcas da maturidade de um bicho, são marcas da maturidade de um bicho, não são marcas da maturidade de um indivíduo humano, tá certo? A nossa cultura atual coloca como auge da humanidade a animalidade, quer dizer, você ser uma besta, uma fera dos campos é o máximo de humanidade que o indivíduo consegue. Então, para alcançar a maturidade a gente vai ter que eliminar essa cosmovisão que todos nós, veja só, todos nós temos, entendeu? Todos nós temos. Alguém está perguntando aqui qual é o tema da live? Você só fixa esse comentário, peraí, fixar comentário, pronto, tá aí, faça uso do seu potencial, esse é o título da live. Então veja, todos nós temos as marcas dessas deficiências da nossa cultura moderna, entendeu? E aí quando você toma, por exemplo, você vai para o mundo grego, né, a educação no mundo grego, veja, o objetivo da educação no mundo antigo era fazer com que a inteligência alcançasse o máximo da sua perfectibilidade. Minha gente, olhe para mim, olhe para você, olhe para o lado, qual pessoa você conhece que a inteligência dela alcançou o máximo da perfectibilidade? Isso eu estou falando do mundo antigo, aí nós vamos para o mundo cristão. Onde a perfeição humana é a santidade. Aí você olha para mim, olha para as pessoas que estão ao seu lado e se pergunta, certo, quem alcançou o máximo da sua perfeição? Quem é santo aqui? Você está entendendo? A perfeição humana é um negócio muito superior. Então vamos lá, você é Pedro, mas eu não vou alcançar o máximo da perfectibilidade da minha inteligência amanhã, nem vou virar santo amanhã. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, para você aumentar as suas capacidades, você tem que perceber que você tem muitas capacidades que ainda não começaram sequer a ser trabalhadas. E algumas delas, veja que coisa interessante, algumas dessas potências a gente se negou a trabalhar e a gente se nega que ela existe, que é um ponto, gente que diz assim, olha, eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência com nada, não adianta nem falar, eu já tentei ser paciente, eu não consigo, esse negócio de ser paciente não está comigo, não é da minha natureza. Então, veja, ser paciente é uma nota de maturidade, porque a paciência é uma potência humana, e como qualquer potência humana, ela tem que ser desenvolvida, ela pode ser desenvolvida, de tal modo que ser paciente faz parte do conjunto de capacidades da maturidade. Um indivíduo totalmente irado, destrambelhado, que não consegue suportar a miséria do outro, que não consegue ser contrariado, é óbvio que a maturidade não está ao alcance dessa personalidade. Você está entendendo? A paciência, minha gente, é uma medida de maturidade. A paciência é uma medida de maturidade. A Letícia está perguntando, mas também pode ser uma característica, não? Características existem para serem mudadas e melhoradas. Ninguém é um mineral, ninguém é uma pedra que nasce de um jeito e morre daqui a aquele jeito, morre daquele jeito. O homem pode mudar. Debaixo do sol, meu filho, tudo é mutável. Está certo? A única coisa que não muda é quando você morre, porque a sua forma fixa fica cristalizada. Na eternidade não há mudança, porque na eternidade não há tempo. A eternidade é a posse simultânea todos os momentos do tempo. Se não existe tempo, não existe intervalo de mudança. Na eternidade não há mudança. A sua forma fixa já está mudada, já está fixada. Mas aqui, meu filho, debaixo do sol, tudo pode mudar. A pessoa no leito de morte, nos segundos finais do leito de morte, ela pode estar melhorando. Nos minutos finais do leito de morte, na agonia da morte, ela pode estar melhorando. Aqueles segundos finais, ela pode melhorar a tal ponto que 10 segundos antes de morrer, ela estava condenada e 5 segundos antes de morrer, ela estava salva. Você quer um grau de mudança maior do que esse? A pessoa estava com o pé no inferno. 5 segundos depois, ela está com os dois pés no céu. Isso pode acontecer. Então, se essa mudança é possível 10 segundos antes de morrer, todas as outras mudanças são possíveis. Está entendendo? Nesse mundo aqui, tudo é possível. Chard perguntando, e os psicopatas? Ele pode não perder o desejo de matar. Ele pode não sentir moralmente as coisas más que ele faz. Mas ele pode, pela inteligência, tentar privar-se daquela liberdade e daqueles meios que fazem com que ele realize o seu vício. Entende? Um psicopata, ele pode muito bem, pela inteligência, perceber o bem, embora não sinta, e pela inteligência, desejar não fazer aquilo, privando-se de certos graus de liberdade. Isso é muito possível. Você pode ter alguém que prefira passar a vida preso, por exemplo. Porque ele sabe que se ele for colocado em convívio com tais ou quais pessoas, ele vai desenvolver aquele vício de novo. Isso pode acontecer. Veja, sempre é possível melhorar. Sempre é possível melhorar. Isso é coisa de, ah, pau que nasce torto nunca se endireita. É muito curioso, porque esse ditado é dito num país cristão, considerando que nosso senhor era carpinteiro. Então, assim, cara, para com isso. Está entendendo? Isso é palhaçada. Não existe isso. A maioria das coisas que a gente diz que não consegue mudar, é porque, no fundo, no fundo, a gente não tentou mudar. Ah, Pedro, mas eu tentei. É, meu filho, mas você tentou só. Está entendendo? Você não tentou com a ajuda da graça. Você não tentou com a disciplina certa. Você tentou, como um boi tenta atravessar uma sala no meio de um monte de copo de cristal. Entendeu? Ele tenta atravessar a sala sem quebrar os copos, mas ele sai levando, arrastando os copos todos. Aí chega lá na frente o boi todo cortado, aí o boi faz, ah, eu não sirvo para atravessar a sala. Claro que não serve. Você vem numa fúria da bexiga carregando os copos todos e se cortando. Então, não serve mesmo, não. A maioria das tentativas que nós fazemos de melhorar, não tem muita diferença desse boi correndo no meio de uma sala com um copo de cristal, não. Aí chega lá no final, o cara está todo cortado, está todo arrebentado. Ele diz, é, isso não é para mim, eu já tentei. Cara, não tentou. Não tentou. Você diz, mas Pedro, você dizendo isso me ofende. Faz anos que eu estou lutando. Eu sei. Faz quanto? 50 anos. Você lutou até os 10 segundos finais antes de você morrer? Ainda não. Então, você ainda não fez tudo o que podia fazer. Você está entendendo? Você só faz tudo o que você podia fazer quando a possibilidade de mudança se encerra. Vocês estão conseguindo entender isso? Você só fecha o conjunto de possibilidades quando a possibilidade se encerra. E isso só é possível de acontecer na morte, meu querido. E só é possível de acontecer quando você morre. Enquanto você não morrer, o conjunto de possibilidades está à disposição. Então, o melhoramento é uma possibilidade, entendeu? Então, não me diga que, ah, Pedro, eu ainda não consegui. Eu ainda não consegui, certo. E daí? O fato de você não ter conseguido ainda, não quer dizer que aquela característica lhe pertence e você não conseguirá jamais. O nome disso, me perdoe, é desculpa. Entendeu? O nome disso é desculpa. A tentativa é uma obrigação. A tentativa de aumentar, de melhorar, de expandir as capacidades que você tem é uma obrigação. É uma obrigação, pô. Então, a paciência é uma capacidade que você tem? É. É obrigação sua expandi-la. Você está entendendo? É obrigação de todo indivíduo adulto ser paciente. Às vezes isso escapa a gente, né? A gente acha que é uma brincadeirinha de criança, que é uma coisa, ah, é legal ser irado, é legal. Não, cara, não é. Nós somos. Nós perdemos a paciência, nós nos enfurecemos, nós não conseguimos suportar a fraqueza do outro. Mas isso não é bom. Quer uma outra coisa? Você tem que ser desprendido. Veja, o desprendimento das coisas deste mundo fazem parte do conjunto das potências humanas. Porque a inteligência percebe que esse mundo passa. A inteligência percebe que existe algo para além desse mundo. Logo, desprender-se das coisas desse mundo é um movimento da inteligência. Se é um movimento da inteligência possível ao homem, é uma capacidade. Se é uma capacidade, tem que ser expandida, meu filho. Portanto, o desapego, ele também é uma medida da maturidade. O desapego também é uma medida da maturidade. E se o desapego é uma possibilidade, é obrigação humana expandir a possibilidade. Você está entendendo? É uma obrigação humana expandir a possibilidade. Isso vale para todas as virtudes. Então, assim, fazer uso do seu potencial. E aqui eu estou falando de virtudes. Vamos descer mais um pouco. Vamos descer para potências mais mecânicas, digamos assim. Pedro, eu odeio o meu trabalho. Certo, eu não estou duvidando que você odeia, não. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. É bem provável que do jeito que você trabalha, o seu trabalho odeia você também. Assim, você odeia o seu trabalho e ele é recíproco. Ele devolve esse ódio porque ele não lhe aguenta mais. Por quê? Porque você não trabalha direito. Veja, obrigação do indivíduo é trabalhar bem. Não importa se você gosta. Não importa se você acorda de manhã e canta o seu trabalho. E sai como uma camponesa que vai colher flores no campo, levando maçãs para a vovó. E você entra no ônibus cantarolando. Não importa isso. Você está entendendo? Não importa isso. Importa que você foi contratado para desenvolver um determinado papel. Para desenvolver uma determinada atividade. E é um dever de justiça. Veja só isso. É um dever de justiça você tentar trabalhar o melhor que você pode com aquilo que você tem. É justo. Se você não faz isso, deixa eu lhe dizer. Você está roubando a pessoa que está lhe pagando. Está entendendo? Ah, Pedro. Sabe aquele negócio? Eu nunca matei, eu nunca roubei, né? Está roubando. Se você não tem essa postura, você está roubando o seu patrão. É um estelionado. Porque ele está lhe pagando para que você cumpra com esmero um determinado conjunto de atividades. E você sabendo disso, garantindo que iria fazer isso em troca daquele salário, você se furta a fazer por qualquer razão que seja. Maliciosamente. Cara, isso é muito sério. E todo mundo aqui já fez corpo mola. Está entendendo? Todo mundo, em maior ou menor medida, já prejudicou alguém por conta disso. Ou vai dizer que não? Ou você vai olhar para a minha cara e dizer que não? Está entendendo? Aí você está lá. Ah, eu quero ser mais maduro. Certo, meu filho. Mas quais os potenciais que estão à sua mão e que você luta de verdade para desenvolver? Ah, Pedro, eu queria aprender mais. Eu queria estudar. Eu acho tão massa as coisas que as pessoas falam aqui, que eu acompanho, não sei o que. Certo. Ótimo. Mas as dicas que são dadas. Alguns livros que você pode ter acesso. Estou dizendo todos, não, né? Mas alguns livros que você pode ter acesso. Quanto de verdade você está tentando fazer para aprender mesmo? Ah, Pedro, eu gostaria tanto, mas tanto, que, sei lá, fulaninho visse essas coisas que eu estou vendo. Cara, quanto de verdade você está rezando por fulaninho? Veja, a oração é uma potência humana. Quanto de verdade o cara está levando isso a sério? O cuidado com o corpo é uma capacidade humana. Quanto de verdade está levando isso a sério? A grande questão é, minha gente, quanto nós estamos levando a nossa vida a sério? A sério mesmo. Veja, levar a vida a sério não quer dizer se levar a sério, não. Certo? Tem uma diferença. Muito grande. Se levar a sério é besteira. O cara que se leva muito a sério está na cara que ele não vai alcançar a maturidade, entendeu? Mas não se levar a sério não significa dizer não levar a sua vida a sério. Então você não se acha importante porque age com seriedade. Tem gente que se acha maravilhoso porque age com seriedade. E alguém fala o negócio e ele já fica imediatamente ofendido. Meu Deus, como alguém falou isso comigo? Como é que fulano fez isso para mim? Porque ele se acha muito importante. Ele se leva muitíssimo a sério, né? Ele está lá no pedestal, assim, meditando profundamente sobre coisas elevadas. E vem essa ralé, esses pobres, mortais, incapazes, falar com ele e dirigir-lhe palavras duras. E dirigir-lhe palavras ácidas. O cara fica ofendidíssimo com esse negócio. Aquela flor de lótus fica ofendidíssima com esse negócio. Veja, isso daí é claro que é besteira. É claro que é besteira. Ninguém pode se levar a sério desse jeito. Mas todo mundo tem a obrigação de levar a vida a sério. Entendeu? Levar a vida a sério. Então o grande questionamento que eu quero colocar aí na cabeça de vocês nessa live aqui é o seguinte. Quanto das coisas que nos ferem, que nós reclamamos por sentirmos as dores delas, não são fruto da nossa imaturidade em não levar a sério o desenvolvimento das nossas capacidades. E capacidades reais, capacidades que estão à mão, coisas pequenas, o cumprimento de certos horários, a, sei lá, a tentativa de dormir com mais regularidade, de rezar com mais disciplina, de perceber os seus erros com mais dureza do que você percebe o erro dos outros, de ser mais paciente, de escutar mais as pessoas. Tente fazer esse exercício, por exemplo, quando alguém chega para falar com você, não tenta adivinhar o que a pessoa vai dizer logo em seguida. Você para e escuta tudo o que a pessoa tem para falar. Você diz, ah Pedro, isso é fácil. Vai nessa. É bem facinho. Chega alguém falando assim lentamente. A pessoa fala. É aquela pessoa que antes de falar com você, ela diminui a velocidade para 0.5. Ela começa a falar, até ela abrir a boca, já deu tempo você pedir um iFood para ficar com medo enquanto ela fala, entendeu? Então ela vai lá falando e você já sabe o que ela vai dizer. E o cara tem aquela tentação de ir lá e terminar. Cara, não completa. Não completa. Você só para e escuta. Ou então aquela pessoa que você conhece muito bem e ela vai usar um argumento que você não gosta daquele argumento. Ela vai usar um argumento, inclusive, que é injusto. E ela vai fazer o arrudeio inteiro para falar aquele negócio que você já sabe. Cara, escuta. Faz essa experiência. Está entendendo? Faz essa experiência. Você vai ver que você é muito mais frágil do que acha. Entendeu? Muito mais frágil. Porque a fortaleza não se manifesta na força bruta. A fortaleza se manifesta, sobretudo, na capacidade de sofrer as misérias. Entende? Inclusive, essa é a raiz da palavra. Paciência é aquele que sofre. Pacio. Paixão de Cristo. A paciocriste. Você é paciente. Ou seja, é o médico que age. Você é o paciente. Você é aquele que sofre a ação. Entendeu? A força mesmo está na paciência. E eu estou enfatizando esse ponto porque vai ser importante mais para frente. Entendeu? A força mesmo está na paciência. Obviamente, que aí caberia a gente entrar em outros assuntos, né? Paciência não significa letargia. Paciência não significa comodismo. Paciência não significa refúgio psicológico para a inação. Não é nada disso. Porque aí tem gente que vai dizer Ah, Pedro, eu fui muito paciente. A pessoa estava humilhando minha esposa e eu não disse nada. Não, Pedro, você não foi paciente. Você foi covarde. Você foi um otário. Isso não é paciência. Entendeu? Naquilo que você é obrigado a agir, não existe mérito em ficar parado. Se aquilo é uma obrigação, não existe mérito em ficar parado. E você veja, para nós encerrarmos aqui, que tudo isso que eu falei está mergulhado e, obviamente, transcendido pela parábola dos talentos da Escritura. Diz nosso Senhor, a um deu um talento, a outro deu dois, a outro deu cinco. O de cinco multiplicou o talento, o de dois multiplicou o talento, mas aquele que recebeu só um enterrou porque tinha medo. Veja, minha gente, tem muitos talentos nossos que a gente não luta para desenvolver. Não é porque a gente tem medo de dar errado. É porque a gente tem medo de dar certo. Porque, muitas vezes, a gente já criou um personagem tão grande em cima de certas características que, se você mudar essas características, você vai ser obrigado a matar o personagem. Aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com muita gente. A pessoa é conhecida por ser bravinha. Ela não quer ser paciente, porque aquele personagem faz muito bem. A pessoa é conhecida, sei lá por qual característica, por ser solitária. A pessoa é conhecida por falar a verdade na cara. A pessoa é conhecida por, sei lá qual característica que ela é conhecida. Mas aí tem uma virtude, tem um determinado comportamento. E se ela mudar, ela vai crescer. Mas o personagem vai morrer. E aí, o cara faz, rapaz. Às vezes, você nem para, né? Você não escreve, diz hoje, eu percebi que eu vou matar o personagem. Não, não é isso que acontece. Mas tem aquele, sabe aquele gosto ruim na boca? Tem aquele, rapaz, eu não vou fazer isso, não. Vai dar muito trabalho, vai dar... O cara fica botando coisas. Não vai dar muito trabalho, isso não vai dar certo. Se eu fizer isso, as pessoas não vão me respeitar mais. Eu sou desse jeito mesmo, tal, não sei o que. Veja, tudo isso é medo de dar certo. Não é medo de falhar. É medo daquela virtude ser desenvolvida e o personagem precisar morrer. Entendeu? Meu velho, mate este bendito desse personagem. A gente só deve ficar, minha gente, com aquilo que é real. A única coisa que salva, a única coisa que resolve é a realidade. Entendeu? Projeções mentais, esse mundo que a gente cria dentro da cabeça, isso não serve de nada, não. A única coisa que serve é o que é real. A única coisa que serve é aquilo que foi criado, que é de verdade. A criação é algo. A imaginação não é nada. Não entendeu? Então, assim, o quanto a gente conseguir sair do mundo imaginário, mais feliz o cara é. E boa parte desses personagens que a gente abraça e que impedem que certas capacidades, certos potenciais nossos sejam desenvolvidos, eles são imaginários, cara. Eles não são reais. Não é a realidade. A gente não foi feito para viver esse personagem que a gente criou. E todo mundo aqui tem, todo mundo tem. Em vários níveis da vida, em vários ambientes. Está entendendo? Eu não estou dizendo isso porque eu não tenho, não. Eu estou dizendo isso porque eu sei os meus. Eu estou dizendo isso porque eu sei a minha dificuldade em fazer esse negócio. Entendeu? Por isso que eu estou falando com vocês isso. E por isso que eu tenho tanta certeza que vocês também têm. Porque eu sei que eu estou falando para a santa. Se eu estivesse em uma assembleia, se eu estivesse do outro lado aí me escutando, São Francisco, Santo Tomás de Aquino, eu não precisava estar ensinando, né? Obviamente. Então, assim, se vocês estão querendo aprender, eu sei que vocês não estão infinitamente, infinitamente superior a mim. Vocês também estão partilhando da mesma angústia. Certamente tem pessoas aí, a maior parte das pessoas são muito melhores do que eu. Mas também não são tão melhores como Santo Tomás de Aquino é melhor do que eu. Então está todo mundo meio ali com a tábua na mão, com o pescoço aqui na água e a tábua aqui está todo mundo naufragado, né? Somos todos companheiros do mesmo naufrágio. Então, assim, eu sei dos meus personagens e eu sei, eu sei o quanto é difícil se livrar. E eu sei o quanto de desculpa que a gente inventa para não abrir mão de certos costumes. Está entendendo? Porque a gente terminou costurando ali com uma característica que jamais vai sair. Meu velho, arranca esse pedaço de coisa que você costurou o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente destruir esses falsos ídolos, mais rápido a gente alcança a verdade. É como se nós fôssemos um bando de idólatras, entendeu? A gente cria falsas divindades a quem a gente serve. Essas falsas personalidades, essas falsas características que impedem a gente de multiplicar os talentos, eles funcionam como uma espécie de paganismo pessoal. É óbvio que isso tem que ser quebrado. É óbvio que isso tem que ser quebrado. Então, pessoal, cá estamos nós. Essa foi só a primeira live, tá certo? Eu passei um tempinho sem fazer aqui, né? Eu sei, eu sei. Mas essa foi a primeira. Nós ainda temos mais 32 lives, beleza? Então, todos os dias, 12 e 15, vocês já sabem o que fazer. Vocês vão estar aqui comigo e não só. Veja. Ah, antes, já que estamos aí com 600 e poucas pessoas, vamos tirar aquele print maroto da live. Bora? 3, 2, 1. Todo mundo printando. Simbora, vai. Pronto. Printaram? Tudo certinho? Eu quero ver todo mundo marcando, todo mundo comentando. Vamos espalhar esse conjunto de lives o máximo possível. Tem muita gente que precisa escutar isso, sabe? Tem só 600 pessoas aqui, cara. Tem muita gente que precisa escutar esse tipo de coisa. Sei lá, muitos relacionamentos seriam transformados, casamentos, trabalho. Muita coisa seria mudada com essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, mandem, espalhem, printem, marquem, comentem, façam o escarcel que vocês quiserem. Beleza? Pois é isso, pessoal. Beijo grande para todos vós. E até amanhã, às 12 e 15. Abração. Valeu. E aí, tchau.